Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E bom rapaziada, saiu a atualização aí do MX Bikes para celular, família Mas antes, já chega aqui embaixo, se inscreve se você não for inscrito e deixa bastante like nesse vídeo É rapaziada, saiu aí a nova moto aqui do MX Bikes, então vou tá conferindo aqui junto com vocês, beleza família? Mano, dá um liguezão aqui rapaziada, no menu, mano, é idêntico ao do MX Bikes de PC, tá ligado rapaziada? E olha o que chegou novo também, aquele capacete ali no chão, tá ligado? Antigamente não tinha, antes dessa atualização que não tinha esse capacete no chão, né rapaziada? Pelo menos eu nunca percebi isso, tá ligado? Então chegou isso aí de novo, então bora vir aqui então em Customize, né rapaziada? Apertar ali em Bike e bora vir aqui em Trial, né família? Se liga aqui, ó, nova moto que eu comentei com vocês naquele vídeo, né rapaziada? Que ia sair e saiu realmente Olha aqui rapaziada, ó, tem como a gente mudar também a cor do capacete, ó, várias cores Amarelo, azul, diversas cores, né rapaziada? Verde, ó, vermelho, branco, preto e laranja Rapaziada, eu vou escolher aqui a cor vermelha, tá ligado? E tem como a gente escolher a cor do óculos também Ou azul ou, acho que é laranja, né rapaziada? Ou preto, eu vou deixar preto mesmo, da hora, vamos voltar aqui então E é isso né rapaziada, tem como a gente jogar online também com seus amigos, beleza? Família, se você quiser jogar aí, ó, já pode atualizar seu jogo, fechou? Então vou dar um play aqui rapaziada E dá um liguzão aqui logo pra vocês verem, família Olha só rapaziada Meu Deus, mano, olha essa primeira pessoa Família, mudou muita coisa, a mão do personagem Mudou o personagem na real, né? Não toma o grauzão rapaziada, chama meus parceiros Tá ligado, ó, vambora Fih, esqueça tudo, ó Olha o grauzão rapaziada, na primeira pessoa Chegou coisa nova também, que foi o que? A terceira pessoa meus parceiros, ó Chama, só no grauzão aqui, fi, ó Rapaziada, a terceira pessoa, ela é fixa Ainda não tem como mover pro lado e pro outro É meio que igual aí, né rapaziada? Idêntica do MX mesmo, tá ligado? A física aí Mano, e o jogo é bacana, cara Olha isso rapaziada, nova moto aí E família, vamos perturbar o gringo, cara Eu vou tá deixando o canal dele aqui na descrição Da última vez eu esqueci de deixar, tá ligado? No último vídeo que eu comentei dessa atualização que é essa aí Vamos passar lá no canal dele, rapaziada Vamos pedir ele pra botar pelo menos uma XRE Ou uma Titan 160 Brasileira, rapaziada, nesse jogo Só falta isso, família Os mods brasileiros, rapaziada, ó Dá um liguzão, chama meus parceiros Só no controle do foguete, ó Toma Só cortando tudo, fi Quem pega a nós, rapaziada Você tá ligado? Esqueça Rapaziada, eu quero ver geral atualizando o jogo, beleza? Tá aí na descrição Só você atualizar seu jogo e ser feliz, cara Já saiu essa atualização Tô até soltando esse vídeo antes das 8 horas pra vocês Porque a atualização já saiu, né, rapaziada? É esperar até as 8, você tá ligado, mano O bagulho é soltar na hora que sai a atualização Então assim que eu já soube que saiu Eu já vim gravar pra vocês, beleza, família? Em primeira mão, mano Tô tendo compromisso aí de novo no canal, né, rapaziada? Tava meio sumido, né? Mas enfim, mano Tamo de volta daquele jeito Aí toma grau, fi Ó Eita, rapaziada Bora dar um retry aqui, então Mano, a terceira pessoa desse jogo, cara É muito bacana Olha isso pra vocês verem, família, ó Cê é louco, meus parceiros E chama no grau, ó Vambora Só grausando a terceira pessoa, fi Só no controle do foguete, ó Tô pegando a senha ainda, rapaziada Tá ligado? Ó Os botões mudou também Vocês percebem isso, né, rapaziada? Os botões mudou aí Ó Tá ligado, né, meus parceiros? Vambora Pegar a primeira pessoa aqui Nossa, mano Olha a mão do personagem, cara Muito realista, mano Chama, meus parceiros, ó Será que tem como dar corte? Tem como cortar a dira ainda, não Ó Pegar a cidadezinha aqui, ó Tá ligado, né, rapa? Daquele jeito, ó Vambora Nossa, essa nova moto aqui Ficou linda demais, ó Toma Grausando a reta aqui, rapaziada Controlando, ó Ó Toma Ó Cê tá doido, fi Chama Ó Bora E, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, então O modo online Beleza, família? Mudou também o modo online aí O menu lá Então eu vou mostrar pra vocês Deixa eu voltar aqui pro menu, rapaziada Bora vir, então, no modo online Vamos esperar aqui, então E olha aí, rapaziada, ó Tem várias salas aqui, ó Salas do momento Assim que você entra no modo online Tem 1.377 pessoas, cara Bora selecionar o nosso nome aqui, então Então é isso Família, tem várias salas aqui, ó Tem o Mela Sala Mela ali 20 pessoas Beleza 1, 2, 3, 4 Bora entrar nessa sala aqui, então Melo Que tem 20 pessoas Vou entrar nela aqui E pronto, rapaziada Ó o modo online aí estralando, ó Rapaziada, aqui, ó Dá pra você jogar com seus amigos Tá ligado, ó Entrar na terceira pessoa também Aqui no modo online, ó É possível isso, tá? E, ó E toma, meus parceiros Só grauzinho que fala A galera aí, ó Chama, meus parceiros Tá ligado, ó Tem como você jogar com seus amigos aí, família Tá ligado, ó E é isso, beleza, rapaziada Modo online aí daquele jeitão E vambora Ó Ó, toma Só grauzão A galera parada aqui, ó Ó o AKV Veiga aí, né Outro player ali também E é isso, né, família Ó, 489 Geral com a moto nova aí da atualização Moda primeira pessoa E é isso, rapaziada Sejam felizes aí, beleza Essa atualização aí Do MX Bikes pra celular Já atualiza geral aí, mano Tá aí, abaixa aí Só se atualizar seu jogo Fechou? E é isso, rapaziada Tamo junto mesmo E é nóis Qualquer atualização aqui Eu trago pra vocês, beleza Deixo vocês aqui É, antenados em primeira mão Vambora, meus parceiros Daquele jeito Tamo junto E é nóis